Passei a ir aos filmes de cineclubes, que eram passados no Clube de Viseu, havia alguma efervescência mesmo no Clube de Viseu, como se sabe era um clube extremamente tradicional e isso passa-se no ano a seguir às eleições de Humberto Delgado, ainda havia graves fricções na sociedade conservadora de Viseu e nas pessoas que na altura apoiaram Humberto Delgado, o cineclub aparece como qualquer coisa da oposição, o que também era aliciante para quem de algum modo começava a despertar um bocado para a política e portanto, não me lembro de ver nenhum filme político lá, a não ser filmes marcadamente pacifistas que eram os do McLaren que há um bocado estava a falar, o homem do Canadá que desenhava sobre a película e que de facto foi o deslumbramento que me atraiu para o cinema, foi isso, depois teve consequências que eu quando fui para Lisboa, inscrevi-me imediatamente no cineclubes universitário de Lisboa, que era o que era bom, onde pontificavam nessa altura um casal, não convencional, mas que era casal a uma altura, que era o João César Monteiro e Isabel do Carmo, eu regressei a Portugal nos finais de 1975 e instalei-me em Viseu em Fevereiro de 1976, portanto em 77 comecei a conversar com alguns amigos e nessa altura o que que o Cine Rossi passava, e aliás isso está escrito, se não me engano, e deve estar escrito neste papel, passava Kung Fu, calboiadas e filmes mais ou menos pornográficos, que era o cinema que passava em Viseu. Eu profunei ao Alves da Costa do Cine Clube do Porto, que era uma figura de referência neste país, que eu não conhecia de lado nenhum, mas que me disseram que era o homem do Cine Clube do Porto, sendo que até aí eu ainda sabia que o Cine Clube do Porto era o mais importante Cine Clube deste país, era na altura, produzia filmes e sei lá, fez género de coisas, era uma referência. Eu profunei ao Alves da Costa, o homem dava gargalhadas de alegria, não era a começar comigo, era de alegria, disse que bom, vão por isso a funcionar, eu dou todo o apoio. Eu precisava que nós queríamos começar com um filme do Fellini, que é para isto não entrar muito a abrir nem para um lado nem para o outro e tal, e disse ele, é pá, olha eu tenho aqui à mão uma série de elementos do Amar Korda, pá, se tiver livro eu nem tenho que procurar mais, mando-lhe isso. Muito obrigado. Estava lá com a distribuidora, com toda a franqueza da franqueza, não sei quem era, disse, sim senhor, o filme está livre. Bom, era um Cine Clube cuja vertente mais importante e mais fundamental era uma associação cultural, de que a cidade precisava. Repare, está-se a sair de um período que em Portugal a ideologia criou privagens e rancores e ódios terríveis e portanto de algum modo criar uma organização que não estivesse vinculada a nenhum partido e que se mantivesse com essa linha de coerência não estamos ligados a partidos. Temos uma linha de orientação que é cultural, estamos a fazer uma coisa que entendemos que interessa à cidade e que estamos a formar jovens porque a determinada altura sucedeu isto. Um dia apareceu uma senhora no meu escritório que eu nunca tinha visto na minha vida. Isto é um escritor, eu não o conheço, mas eu venho cá por um motivo. Eu tenho uma filha que anda no liceu e anda-me a pedir todos os dias que quer ser sócia do Cine Clube. Eu venho cá para o chão e diz-lhe se é uma organização séria ou se aquilo é alguma casa onde a minha filha pode dizer. Não, meu senhor, ninguém vai fazer mal à sua filha, a sua filha vai provavelmente aprender a gostar de cinema e a distinguir aquilo que é um cinema de qualidade e aquilo que não é. É verdade isso e eu de vez em quando ainda vejo essa moça, hoje é uma senhora casada, mas eu estava no liceu, na escola, enfim. Mas que a mãe foi lá falar comigo, ficou muito alarmada pelo repário. Também havia essa mentalidade em Viseu, das pessoas desconfiarem. Desconfiavam de tudo, desde que não fosse dos nossos. Se calhar era contra nós. Nós nunca fomos contra ninguém.